Oi oi pessoal tudo bem com vocês? Finalzinho de feriado e eu vou te ensinar um bolinho de chocolate super rápido e fácil Aqui gente eu vou utilizar a batedeira, vou colocar 4 ovos inteiros 1 xícara de água, 1 xícara de óleo e vou bater rapidamente para misturar Em seguida eu vou continuar adicionando os ingredientes secos 2 xícaras de açúcar, bato novamente até espumar e adiciono 1 xícara de achocolatado Após misturar esse achocolatado nós vamos desligar a batedeira e juntar 2 xícaras de farinha de trigo peneiradas E para finalizar, após misturar levemente a farinha com a massa Nós vamos juntar aqui 1 colher de sopa de fermento químico Agora você vai misturar bem levemente para que o fermento não perca a sua força E colocar numa assadeira untada e enfarinhada Forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos E depois é só se deliciar Vamos preparar a cobertura 350 ml de leite 1 colher de sopa de manteiga 3 colheres de sopa de açúcar E 7 colheres de sopa de achocolatado Misture tudo e leve ao fogo mexendo sempre até engrossar Vai demorar um pouco, mas vale super a pena esperar Fica deliciosa essa cobertura Também com bolo de cenoura Olha a consistência que fica Agora é só despejar no bolo Pode estar frio, pode estar morno, não tem problema nenhum Espalhe por todo o bolo e é só se deliciar Essa cobertura não cria casquinha Ela fica uma cobertura cremosa por cima Como se tivesse leite condensado, mas não tem É uma delícia Eu até chamo de falsa ganache Olha a fofura desse bolo Espero muito que tenha gostado da dica de hoje Se gostou, compartilha na rede social Inscreva-se no canal Segue no Instagram Arroba Cozinha Rápida e Fácil Beijos e até o próximo vídeo